Conexão Estúdio Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu Diaquinho Divulgações E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração Vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho nessa solidão Volta pra mim O meu coração Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir Me faz viver Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração 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 Vem me amar Coração 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 Coração